Oi, primeiro ano! A nossa aula hoje será de língua portuguesa. Vamos lá? Hora das atividades. Língua portuguesa, páginas 54, 55, 56 e 57. Hora da chamada. Imagine que ao retornar do supermercado, a mãe do menino maluquinho percebeu que se esqueceu de comprar alguns produtos muito importantes. O que ela poderia ter feito para evitar isso? O que vocês acham? Quem falou aí uma lista? Muito bem, acertou! Você costuma acompanhar os seus familiares ou responsáveis às compras de supermercado? Quem aí acompanha o papai, a mamãe quando eles vão ao supermercado? Ok! E quando a mamãe e o papai, eles estão indo no supermercado? O que eles levam para fazer esta compra? Uma lista! Muito bem! Quando se leva uma lista, que a lista tem que fazer em casa, né? Coloca ali na lista todos os produtos que estão faltando em casa para quando chegar no mercado comprar o que está na lista. Embora a gente sempre acaba trazendo um pouco mais, né? Aqui, o que você costuma comprar no supermercado? Quando você vai com a mamãe e o papai, o que você coloca no carrinho? Hum, coisas gostosas, né? Tanone, bolacha, bolo, chocolate... É muito bom ir no mercado, né? Ainda mais com o papai e a mamãe que compram com carinho. Tudo o que vocês precisam. Lista de compras. Quando a mamãe está fazendo uma lista para levar ao mercado e chegar lá e comprar o que está na lista, ela faz, ó, uma lista. Nessa lista, ela coloca alimentos, coloca higiene pessoal, limpeza e utilidades. Coloca ali alimentos, arroz, feijão, óleo, higiene, creme dental, desodorante, escova de dentes, sabonetes, shampoo, condicionador, limpeza, água sanitária, sabão em pó, detergente e utilidades. Papel, papel toalha, papel higiênico, né? E muitos outros produtos. Vamos aqui. Esta é uma lista de compras, mas também veremos outra lista que vocês irão observar agora. Uma lista de chamada. Muito bem. Uma lista onde aqui estão os nomes dos alunos, né? É uma lista que o professor utiliza na sala de aula para colocar ali a presença e também a ausência do aluno, tá bom? Irei ler para vocês os nomes que estão aqui na lista, tá? É do número 1 até o número 14. Número 1. A Ana. Caio, Davi, Estela, Fábio, Heitor, Isabela, Karina, Laura, Marta, Olavo, Pedro, Sara e Vitor. Esta aqui é uma lista de chamada, tá bom? Que os professores, que nós professores utilizamos em sala de aula. Vamos, então, aqui agora, responder as perguntas. Aqui, número 1. Qual é o objetivo dessa lista? Tem dois quadradinhos aqui. Esta lista é para registrar a presença dos alunos? Registrar a ausência dos alunos? Quem acha aí que é aqui no primeiro quadradinho, marca um X. Quem acha que é só no segundo, marca um X também. Agora, quem acha aí que esta lista tanto serve para registrar a presença do aluno na sala de aula ou também a ausência do aluno em sala de aula? Aí, marca um X nos dois. Número 2. Quantos alunos há nessa turma? Eu já falei ali. Mas, confere de novo. Vai ali e vê quantos alunos há nessa lista. Que eu acabei de ler para vocês. Número 3. Identifique os nomes masculinos e femininos dessa lista. Ana é feminino ou masculino? A Ana é menina ou é menino? E o Vitor? O Vitor é masculino ou feminino? O Vitor é menino ou menina? Vamos lá, hein? Há quantos nomes de meninos? Quantos meninos tem na lista? Coloca aqui. Quantas meninas tem na lista? Coloca aqui também. Exercício de número 4. Conclusão nessa turma A. Mais meninos? O mesmo número de meninos e meninas? Ou mais meninas? Aí, vocês irão ver ali na lista e colocar aqui, ó. Marcando um X no quadradinho corretamente, tá? No quadradinho que vocês acham que é o certo. Número 5. Qual é o primeiro nome dessa lista de chamada? Tá lá. Eu li pra vocês. Coloquem aqui. Com a letra maiúscula, porque é nome. Número 6. Qual é o primeiro nome da lista de chamada da sua turma? Quem estuda aí no primeiro A, que é no período da manhã, vai colocar a Ana. Tá bom? Quem estuda no primeiro B, que é no período da tarde, coloquem aí Arthur de Matos. Porque ele é o primeiro da lista da turma B. Número 7. E qual é o último nome dessa lista de chamada? Sabe a lista que eu li no começo aí do slide? Aquela lá dos alunos ali? Qual é o último nome da lista? Vai lá e coloca aqui. O nome do último aluno lá da lista. Tá bom? Vamos aqui. Aqui em cima, tá? O 8. E qual é o último nome da lista de chamada da sua turma? Quem estuda aí no primeiro A, o último nome do aluno do primeiro A é o Yuri. Coloca Yuri. E da turma B, vocês coloquem aí a Nicole Tavares. Ok? Número 9. Número 9. Aqui. Pinte no alfabeto da lateral desta página a letra inicial dos nomes da lista de chamada. Depois responda as questões propostas. Tá vendo que tem um alfabeto aqui? Aqui. Aquela lista que eu li para vocês, vocês irão aí pintar a letra inicial de cada nome daquela lista. Aqui ó. O A. Tem a Ana lá, né? Na lista. E aí vocês pintem aqui a letra inicial do nome da Ana, daquela lista que eu li para vocês, a lista que está no livro, tá? Aí vocês têm que pintar todas as letras iniciais de cada nome lá da lista. Aí para responder agora a letrinha A. Nessa lista há nomes iniciados com letras. Aí vocês vão colocar as letras aqui. Vocês vão colocar o A, o C, o D e assim por diante, tá bom? Letra B. Que letras não aparecem na inicial de nomes? Algum dessa lista? Então, vai sobrar letrinhas aqui que vocês irão perceber que vocês não pintaram. São as letras que não aparecem na inicial deles. Então, vocês coloquem essas letras aqui, tá bom? Letra C. Os nomes da lista de chamada estão na ordem em que as letras aparecem no alfabeto? Sim ou não? Se vocês observarem lá, as letrinhas, elas estão sim, em ordem alfabética, tá? Elas aparecem no alfabeto. Então, a resposta é sim ou não? Vocês descendem aí, tá bom? Número 10. Caso o seu nome tivesse que entrar na lista de chamada, aquela lista que eu li lá, que está no livro de vocês, ele seria escrito entre que nomes? Escreva-os. Então, o seu nome vai ficar aqui, ó, no meio, o seu nome. Então, qual é o nome que vem antes do seu e depois do seu? Questão na lista. Aí, vocês irão colocar aqui. Um aqui e outro aqui. E o seu no meio. Ok? Bem, pessoal, eu tenho certeza que todos vocês irão fazer direitinho todas as atividades. Fico muito feliz, porque vocês estão fazendo com muito capricho. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau.